чтобы me armidires. Me disculpe o pai, me disculpe o pai. Put o cheve da Centúria, me desculpe o... Me desculpe o pai, olheu você o cheve da Centúria, mais de me Desculpe o pai Me Desculpe Pa. Desculpe o pai o minê sapo da Centúria, my olheu o sapo da Centúria e o mineiro. Assim.